E começa hoje o período de rematrícula para a rede estadual de educação. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Isabela Corrêa, porque ela vai trazer agora mais informações, eu diria até orientações, né Isabela? Como é que os pais responsáveis podem solicitar a rematrícula, hein? É um período importantíssimo para garantir essa vaga dessa criança ou adolescente para o próximo ano letivo. E como a Sabrina disse, gente, começa daqui a pouquinho, tá? A rematrícula às duas horas da tarde e ela é feita de forma online, pelo site do próprio governo do estado, que ele é acessado por meio do seu login e senha do gov.br. Esse site do gov.br a gente utiliza muito para acessar questões do SUS, ou seja, de saúde pública, e também agora nesse período eleitoral, né, para acessar o e-título. Ele é uma grande conexão de vários serviços públicos que são mediados por meio do governo federal em serviços públicos, como nesse caso a educação básica que é oferecida pelo governo aqui de Santa Catarina. A rematrícula começa daqui a pouquinho, duas horas da tarde, e segue aberta até a próxima quinta-feira, dia 14 de outubro, às cinco horas da tarde. Para aqueles pais ou responsáveis que acessarem o site e ficarem com alguma dúvida no período ali de rematrícula, de repente algum dado que não bateu ou não conseguiu acessar, teve alguma dificuldade, você pode sim buscar então a secretaria da escola onde essa criança ou adolescente estuda e pedir essa orientação. Mas há um indicativo para aqueles adolescentes que já têm 18 anos de idade, é necessário que o responsável tenha sim o seu cadastro já efetivado no gov.br. Isso não será feito na escola. Sobre aquele período de passar aluno de uma escola para outra, né, de transferência, Há uma parceria do governo do estado com o governo federal para fazer essa transferência de crianças que estão na rede municipal para a rede estadual. Só que não são todos os municípios de Santa Catarina que participam disso. Então, para você que nos acompanha de outras regiões, o indicativo é entrar em contato por meio do site do governo do estado e ver se o município onde o seu filho estuda tem essa parceria, porque daí é mais prático para fazer essa transferência do colégio municipal para o colégio estadual. Só que daí é um outro período, tá? Somente a partir do dia 22 também desse mês. Mas dessa forma, para a rematrícula de quem já está na rede estadual, começa então hoje e segue até a próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde. É um aviso importante, né, para garantir que o seu filho, sua netinha, seu netinho, tenha sua vaga assegurada no próximo ano letivo. Sabrina, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, viu, Isabela, pelas orientações. É bem o seu recado final ali mesmo. Não dá, não, não pode ficar sem estudar. Tem garantir matrícula, porque é currículo em mãos, é futuro, é profissão, é aprendizado. Não deixe passar a data tudo certinho, viu?